Olá, então hoje eu estou aqui para a aula de Nova York, dessa música muito top de Christian Ralf. Então eu vou passar a introdução dela aqui e depois eu passo um vídeo bem lento, fazendo aqui as posições e aqui na mão direita o vídeo. Certo? Então vamos lá. Certo? Então essa é a introdução, ela repete duas vezes. Então começa a música, tá? Vou fazer agora ela bem lenta, bem devagar, para você poder estar acompanhando aqui na minha mão. Depois eu passo na direita, a gente vai usar só as duas cordas de baixo no começo, depois tem uma jogada aqui no Dó Maior. Vamos lá? Então, ela começa aqui na sétima e oitava casa. Lá menor. Vamos de novo. Aquela viradinha para o Dó é aqui, ó. Então. Você vai e volta. Vai e volta, ó. Lá, 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 si, dó. Si, lá, sol. Percebe? Fazendo devagar dessa forma fica muito mais fácil de conseguir fazer o Sol. Então vamos lá mais uma vez bem lento. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tá? Então eu vou fazê-la no tempo normal agora, para você estar vendo como encaixar as duas partes e como fazer essa entrada na música. Certo? Vamos lá. Essa é a história de um novo herói. Tá? E assim continua a música. Então vamos lá mais uma vez. Então, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu!